Eu tenho uns amigos, caninhos divertidos, artistas de cinema eles são Rintintinho, Esculpido, Floquinho e Bidu, são astros da televisão Alessio, Pluto e Snoopy, Adama e Vagabundo, os Dalmatas estão por todo o mundo Charmosos, engraçados, heróis dos filmes bravos São amigos do meu coração, são amigos do meu coração Eu tenho uns amigos, caninhos divertidos, artistas de cinema eles são Rintintinho, Esculpido, Floquinho e Bidu, são astros da televisão Alessio, Pluto e Snoopy, Adama e Vagabundo, os Dalmatas estão por todo o mundo Charmosos, engraçados, heróis dos filmes bravos São amigos do meu coração, são amigos do meu coração Amém! 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 Amém!